Queria te convidar já a você deixar o seu copinho aí aberto Fecha os seus olhos aí no seu lugar Todos os meses nós fazemos a ceia para nos relembrar Do sacrifício de Jesus por nós Da aliança que foi estabelecida entre nós e Ele Enquanto a gente estava orando nesse momento Foi muito claro o Senhor dizendo assim Vocês celebram em especial uma vez no mês Mas eu o tempo inteiro renovo a minha aliança com vocês Nós vemos o calendário mudar Para Deus não existe calendário Todo o tempo é agora Então eu queria te convidar a você A acreditar um pouco no tempo de Deus E você conseguir imaginar Imaginar o Senhor renovando a aliança dEle com você Todos os instantes desse ano que se passou Sabe, deu certo Deu certo, você está aqui Os planos que o nosso inimigo tinha para as nossas vidas Eram bem diferentes desse momento aqui que você está experimentando agora Era para nós estarmos sozinhos Perdidos, desamparados, desesperançosos E nós estamos unidos em família Nós estamos mais uma vez Relembrando a aliança eterna que nós temos com o nosso Deus Tem aquela frase que eu gosto muito Que é o que você faz na virada É o que você vai passar muitas vezes o seu ano novo fazendo Nós vamos passar o nosso ano novo Relembrando-nos da aliança eterna que o Senhor tem conosco Fecha os seus olhos aí no seu lugar Pai, nós queremos te agradecer muito, Deus, por esse ano Obrigado por podermos passar Não, Deus, correndo atrás de coisas vãs Mas nós podemos passar o final de um ano E o início de um ano novo Celebrando a eternidade, Deus Obrigado, Senhor Porque o Senhor mudou os nossos olhos O Senhor mudou, Deus, a nossa mente O Senhor tem transformado o nosso coração Para nos parecemos a cada dia mais com Jesus E toda honra e toda glória é Sua, Pai Porque não há nada de bom em nós O querer e o operar vem de Ti, Deus E nós queremos terminar esse ano Dando a Ti a honra que é Sua E nós queremos começar o ano novo Te dando a honra que é só Sua, Pai Nesse momento agora Compartilhe a ceia aí com a Sua família Com os Seus amigos Ore com Ele Abençoe esse ano que está pra começar Compartilhe o pão, compartilhe o cálice Ceie com a Sua família, com os Seus amigos Proc命 a Sua família Onde que é Soa família Onde que é aobedrenta Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo, eu vivo só pra ti Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, eu vivo só pra ti Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, eu vivo só pra ti Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, eu vivo só pra ti Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, eu vivo só pra ti Pra te adorar eu vivo, eu vivo só pra ti Glória a Deus, Senhor, te damos graça por esse dia Obrigada, Senhor Deus, por esse ano Senhor, nosso Pai, te damos graça por tudo que nos trouxe, Pai, de misericórdia e de verdade nesse ano Pedimos a Ti, Senhor, que perdoe os nossos pecados E grava, Deus, em nossas mentes as lições de fé e ministrações de palavra que nos tem ensinado Pai querido, conforta, Senhor, aquele para os quais este ano que passou Foi de tristeza e separação E dá coragem, Senhor, a aqueles que fracassaram, Senhor Que o amor, Senhor Deus, reine em nossos corações Por Jesus Cristo, nosso Senhor Oramos, Senhor Deus, para que haja paz em Jerusalém Que haja mantimento nas casas Que haja paz nas ruas Que haja paz sobre os Teus muros, ó Jerusalém Oramos para que haja paz Honestidade aos governantes da nossa nação Oramos para que haja salvação ao coração do nosso presidente Pedimos que o Senhor alcance o coração de todos os que governam sobre nós Nos poderes legislativo, executivo e judiciário Senhor, lembramos a Ti que há uma profecia sobre a nação brasileira Que seria celeiro evangélico para as nações Te pedimos, ó Pai, que se cumpra sobre o Brasil Conforme a palavra que saiu da boca dos Teus profetas Senhor, eu Te agradeço E como igreja, Te agradecemos Porque fomos salvos do pecado Através da cruz de Cristo Senhor, Te agradecemos Porque é nosso amigo Que nos guia com amor Que depositamos toda a nossa confiança em Ti Pai, Te agradecemos Pelas horas tristes da nossa vida Jamais deixou cair sobre nós Algo que pudéssemos suportar Sem perder a fé em Ti Senhor, eu Te agradeço Porque a Tua palavra continua sendo lâmpada para os nossos pés Continua sendo luz para o nosso caminho Porque Teu é o poder que transformou nossa vida Pelo poder revelado em Teu Filho Jesus Cristo Porque nele o Senhor venceu a morte O pecado e a sepultura Senhor, nós Te agradecemos Pelo ar que nós respiramos Por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós Senhor, obrigado Pelo privilégio de pertencermos a uma igreja Te agradecemos pela Tua promessa De sempre ficar conosco E se eu Te buscar Nós Te encontraremos, ó Pai Senhor, eu Te agradeço Pelo privilégio de poder falar com o Senhor E o Senhor nos ouvir Obrigado, Senhor Porque nos amou e nos aceita Da maneira como nós chegamos a Ti Obrigada, Pai Por nunca desistir de nós E sempre dizer que somos filhos amados Benditos do Senhor Em nome de Jesus Cristo Pai, que possamos cumprir nosso voto Solene de Te amar E sempre Te amar Com tudo o que temos E com tudo o que somos Te amar de todo o nosso coração De toda a nossa alma E de toda a nossa inteligência Que nosso maior e mais determinado projeto na nossa vida É só ser tudo para o Senhor E dar o nosso melhor para a Tua glória Em nome de Jesus Que estejamos determinados A pertencer completa e absolutamente ao Senhor E somente ao Senhor Declaramos, Pai Que só o Senhor é digno De receber a honra De receber a glória De receber o louvor Declaramos, Pai Que não há outro Deus além de Ti Que tudo vem de Ti E que tudo pertence a Ti Deus, em Apocalipse Está escrito em Seu manto E em Sua coxa Rei dos reis E Senhor dos senhores Aleluia Pois tudo é Dele Por Ele e para Ele A Ele seja a glória Para sempre Amém É o Rei dos reis E Senhor dos senhores Ao único que é digno De louvor De adoração Amém Aquele que era Que é E que há de vir Aleluia Glória a Deus Ele é o Alfa Ele é o Ômega O Primeiro e o Fim O Princípio e o Terradeiro Cristo é a rocha Em que firme está a nossa fé Em que podemos nos agarrar Glória a Deus E lembra da promessa E lembra da promessa Vocês são o povo eleito Sacerdócio real Nação santa A quem o Senhor escolheu Para habitar com Ele Glória a Deus Eu não te adorar Eu vivo Eu vivo Eu vivo Eu vivo Só pra Ti Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo Eu vivo, santo a ti Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo Eu vivo, santo a ti Pra te adorar, eu vivo Eu vivo, santo a ti Pra te adorar, eu vivo 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 Eu vivo, santo a ti Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo Eu vivo, santo a ti Ele é santo 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 Não há outro Não há outro Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele é santo Glória 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 Feliz 2018 Que esse seja melhorando na nossa vida Glória Profetiza aí pra pessoa que tá do seu lado 2018 Vai ser um ano Que tudo aquilo Que a gente não conquistou em 2017 Nós conquistaremos em 2018 Glória 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 Seu nome é Jesus Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei da glória Ele é o rei Ele é o rei da glória Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei da glória Jesus Jesus Ele é o Rei Ele é o Rei da glória Ele é o Rei Ele é o Rei da glória Ele é o Rei Ele é o Rei da glória Tal que está sentado E ao Corteiro Seja o amor 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 Ele é o Rei Ele é o Rei da glória Ele é o Rei Ele é o Rei na glória Ele é o Rei Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória